Na tarde do último sábado 11, por volta das 14 horas, dois indivíduos praticaram um assalto às margens da BR-222 nas proximidades da estrada vicinal que dá acesso ao povoado Pedra Grande, zona rural de Vargem Grande onde na oportunidade tomaram a motocicleta da vítima. A polícia militar foi informada por testemunhas que flagraram a ação criminosa, inclusive com registro de vídeos e imediatamente deu início às diligências para localizar os autores, que foram identificados pelas imagens. Pouco tempo depois, foi possível encontrar um dos envolvidos, um adolescente de 17 anos identificado apenas pelas iniciais IFND e residente no Conjunto Santa Maria. Segundo informações, o adolescente confessou a participação no assalto, no entanto disse que a motocicleta roubada estava com seu comparsa, pois havia acabado de conhecê-lo. No entanto, o menor estava com outro veículo, uma motocicleta Honda CG 150 de cor azul que após consultas, constatou-se estar com o número de chassi e de motor suprimidos. O jovem foi apresentado na delegacia regional de Itapecrumirim para que fossem tomadas as medidas cabíveis. A moto ficou no quartel de Vargem Grande para, posteriormente, a apresentação na delegacia local. Os policiais relataram que, até o momento, a vítima do assalto não procurou as autoridades para os devidos esclarecimentos. A PM segue em diligência para prender o segundo envolvido.